Só que a sua história é bem diferente. Você tem um filho. E aí? Agora você quer o quê? Que eu me sinta culpada? Porque você não é o pai do meu filho. Porque pra mim não é fácil engravidar como quando eu tinha 20 anos. Escute aqui, eu não quero que você se culpe de coisa alguma. Eu só quero que você tente compreender que a minha frustração é muito maior que a sua. Eu perdi meu filho único. Você vai? Você vai sair? Vou. Vou dar uma volta por aqui, por Ipanema. Eu tô... Tô precisando respirar, sabe? Eu acho que nós estamos precisando dar um tempo um no outro. Você volta tempo ainda pro jantar? Não sei. Não sei. Melhor não me esperar, não. Alô? Finalmente! Finalmente! Eu deixei vários recados, todos inúteis, né? Eu achei que você tinha saído do Brasil. Não, é que eu preciso que você mande alguém vir buscar o dinheiro, ainda hoje. Não, tem que ser hoje. Eu não vou mais usar o dinheiro. Tem que ir buscar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. Que seja amanhã. Mas que não passe de amanhã. Hein? Mas... Deixa eu falar, deixa eu falar. É claro que o dinheiro vai ficar num lugar seguro. Um cofre, é evidente. Pergunta essa. Por gentileza, eu vim falar com o delegado. Seu, por favor, avise que o Olavo Novaes está aqui. É, o delegado sou eu. Posso ajudá-lo? Sim, eu vim falar sobre o meu irmão, Ivan. Ele foi detido hoje à tarde. O senhor trouxe um advogado pra representá-lo? Não, não. Eu vim prestar uma queixa contra ele. O Ivan roubou o meu carro. O Ivan roubou o meu carro. O Ivan roubou o meu carro. Eu acho que eu... Que dinheiro é esse? Que dinheiro é esse que você tá guardando aqui no cofre?